E aí E aí Ai, ele tá voando Tô voltando Tô voltando A prova foi a tua casa Tá com medo Vai tomar também Vai tomar timbre aí Flag, flag Ouuu, homem É pra cima, né? Que mata esse cara, mano? Mano, pode fazer a mão, velho Vai fazer a mão Ouuu 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 Ouuu